Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, eu quero ensinar para vocês como ativar as notificações da caixa. Então, se você utiliza o aplicativo da caixa, quer estar recebendo as notificações quando você faz uma transferência ou até mesmo novidade de um aplicativo aqui na tela do seu celular, saiba que é muito importante que você ative suas notificações. Então, pessoal, para você estar ativando as notificações desse aplicativo da caixa, você precisa vir nas configurações do seu celular Android, que aqui, no caso, tem alguns celulares que chamam-se ajustes e aqui é configurações. Você vai clicar aqui em configurações, quando você clica em configurações que vai estar assim, você vai procurar pelo nome aplicativos. Pronto, já encontrei, você vem aqui nos aplicativos. Ao vir nos aplicativos, vai aparecer todos os aplicativos que você tem baixado no seu celular, inclusive está aqui o da caixa que eu preciso estar ativando as notificações. Então, você clica no aplicativo da caixa e você vai ver onde fica aqui o nome notificações. Aqui, logo no início, você vai clicar e está vendo aqui que está bloqueado, desativado. Clica aqui. E agora, você clica aqui em exibir notificações. Clicou em exibir notificações, aí aqui você vai escolher se você quer que essa notificação chegue com som e vibração ou se você quer que chegue silenciosamente. Então, você pode estar escolhendo aí até a forma dessa notificação chegar aí no seu celular. Eu vou deixar com som mesmo, eu gosto que a notificação fique no toque. Então, já ativei. Simples e fácil. Pessoal, é só isso que precisa fazer para estar ativando as notificações do aplicativo, pois às vezes está ativada no próprio aplicativo da caixa, mas se não tiver nas configurações do seu celular, essa notificação não chegará. Então, é muito importante que você aprenda a ativar as notificações da caixa pelas configurações do seu celular, como você viu aqui. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu responderei a todos no vídeo. E valeu! Até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!